Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Sabrina, hein? Sinto saudades, de Jane Prado. Esta é a Sabrina. Ela adora passear e visitar seus avós. Sabrina precisa ficar em casa, pois lá fora existe um vírus muito chato. Ele deixa as pessoas doentes e pode deixar o vovô e a vovó muito doentes se eles tiverem contato com o vírus. Sabrina sente saudades da escola, dos amigos, dos passeios, das festas. O papai explicou que as visitas, os passeios, as festas, voltarão. Mas antes, precisaremos combater o malvado vírus. Precisamos lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel. Evitar ficar perto de muitas pessoas. Evitar sair de casa, pois podemos pegar e passar o vírus para outras pessoas. Papai disse também que, como os avós de Sabrina estavam em outra casa, não podiam receber visitas. O vírus poderia entrar de mansinho e deixá-los muito doentes. Sabrina seguiu todas as orientações do papai para acabar com o vírus. Para remediar a saudade, ela ligou para os avós, fez um desenho dos amigos e viajou nos livros. E no final, tudo vai ficar bem. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!